Tô passando um cafezinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês o lugar que a gente dormiu, gente. Olha só o lugar, que top que a gente dormiu. Bom dia, muchachos. Bom dia, muchachos. Olha só, gente, ali é o Morro Grande. Falaram pra nós esse lugar, um lugar lá embaixo pra nós dormir, mas a gente escolheu esse aqui. Esse aqui tá mais top. Bonito, né? Olha só. Bem doido. Que quintal, minha gente. Que noite maravilhosa que nós passamos aqui, viu? Olha aquele morro lá. Nossa, tá cheio hoje a pracinha aqui de Vale do Capão. Vamos nos despedindo desse quintal maravilhoso. E agora viemos aqui pra essa cachoeira do Riachim. Pagamos R$12,00 por pessoa e é um lugar super gostoso. Pode passar o dia aqui, porque a gente tá numa jacuzzi natural. Ali em cima tem uma cachoeira, vou mostrar pra vocês. E o visual daqui é incrível. E depois de curtir bastante essa cachoeira, assim nos despedimos da Chapada Diamantina. Meu Deus do céu, Jesus amado. Olha isso. Vi trem descendo na faixa contínua. Essa estrada aqui. Muito caminhão. Perigosa. Fizinho em Seaba, nós íamos dormir no posto hoje. E aí a gente arrumou um lugarzinho bem legal pra dormir. O Caio e o Carrafa tá aqui. A Mandi tá ali. E olha só, olha só a pôr do sol, a pôr do sol. Ah, bem bonito. Lá no fim da rua. E aí, diz aí pra onde a gente vai. Próximo destino, estamos indo embora da Chapada, gente. Amanhecemos mais um dia aqui em Seabra. E o Leandro já tá chorando. Que a vida do viajante é assim. A gente se encontra, fica o tempo junto. Depois cada um toma o seu rumo. E a gente se encontra na estrada. Isso aí, até mais. Não com Deus. Estamos sozinhos novamente. É, gente. Estamos sozinhos novamente. Mas já que a gente encontra mais algum doido aí pra rua. Nós já pegamos outros doidos pra rodar com ele. Já jogamos pra dentro de casa. É isso aí, gente. A estrada é assim. Bora, bora. Que a gente tem que rodar ainda hoje. Ó, galera. Nós aqui em Seabra. E nós vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Que é o que, amor? Comer. A gente tá aqui na lanchonete. Bolo que bom. A Eliana, que é a proprietária aqui. Passou lá no nosso carro. Convidou a gente pra vir aqui tomar um café. E falou que aqui tem um bolo. Que é exclusividade daqui de Seabra. Então se você vier aqui, receita exclusiva, você só vai achar esse bolo aqui. É um bolo que não vai frio. Vou mostrar aqui, ó. Ó, se eu não lembro de gravar, um bocudinho aqui. Já tinha comido tudo enquanto a gente conversava aqui, ó. E aqui, ó. Esse é um bolo de aipim. E esse aqui é o bolo de puba. Muito gostoso. Uma receita diferente que a gente só vai encontrar aqui. Né, amor? É. Bora comer agora? Bora. Olha nós aqui em Seabra, no mecânico. Porque o Negulino ali, ó. Tá ajudando a gente com o carro. É. Olha aqui. Se você vier aqui em Seabra, que eu passo nesse mecânico aqui, ó. Precisa de mecânico aqui, Negulino. Dentro da cidade, atrás do posto BR. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês. O carro andou dando uns pipininhos esse dia. Lá em Palmeiras, antes de a gente ir pro Vale do Capão, a gente até... Eu gravei pouca coisa. E os amortecedores quebraram, né? Fez a troca ali dos amortecedores, dos pinos do amortecedor, tudo. Depois, o carro tava aqui, ó. Vazando aqui um olhinho por trás da roda. A gente precisou vir e fez a troca do retentor. E tava dando entrada de ar também pra aquela bombinha de transferência. Aquela bombinha de surucá que fica ali embaixo, ó. Nem dá pra ver ela direito. É, tava entrando ar. Tava entrando ar por ela ali. Era uma bomba que a gente já tinha feito a alteração dela. Por uma outra que já era usada, já. E ela precisava ter trocado. Então, trocamos. Fizemos tudo isso. Agora o Leandro tá revendo o óleo, né? Acrescentando se for preciso. Se baixou o óleo. E a gente já vai seguir viagem. O S-Maze tá terrível de gasto de manutenção. Mas foi a primeira manutenção que a gente precisou fazer, assim, na estrada, né? Então, aí gastamos quase 700 reais de manutenção. Então, ó. Vocês ajudam a nós aí. Compram o nosso produto. Tá aqui o link da Shopee na descrição do vídeo. Vai lá. Compra o nosso produtinho. Pra ajudar a nós a pagar esses gastos aqui, gente. E é isso aí, ó. O seu negolinho tá ajudando a nós. E daqui a gente já vai seguir o próximo destino, amor. E o próximo destino... Tem, né? Ah, é. Normal. Quebrou o negócio do amortecedor. Quebrou outra coisa aqui. Basou óleo, né? Probleminha dá mesmo. Mas vocês fiquem aí acompanhando que o próximo destino vai ser da hora. Olha, gente. Essa rodovia aqui, 242, que liga, que você abra a Ibotirama, a Barreiras, é perigosa demais. Muito caminhão. Esse caminhão da frente aqui acabou de ultrapassar a gente com o outro caminhão vindo de frente. Ele joga em cima da gente, né? Ele ultrapassa vendo o caminhão lá e joga em cima da gente. Eu freiei e joguei pra frente da estrada, senão ele ia me jogado pra porta da estrada. E o outro caminhão deu o farol, nossa. A gente não gosta de estrada assim, não. Bem falaram pra nós mesmo que a gente saindo lá de Seabra, o trem ia esquentar. Rapaz, né? Esquentou mesmo. Já tá uns 35 graus. É, olha a vegetação daqui, como é que tá seca. Vamos morar com a isca aqui, fogo não segura mais não. Muito seca. Essa estrada aí não acaba mais. E o nosso kit multimídia aqui, ó. Nenhuma rádia não toca pra nós. Olha o rio São Francisco aí, ó. Aqui em Botirama. Esse riozinho sai lá de Minas, né, amor? Sai lá da Serra da Canácia. Sai da Serra da Canácia. Chega na Bahia, cara. Bom dia, minha gente. Começando mais um dia. Chegamos ontem à noite aqui em Barreiras. Chegamos aqui no centro de convenções. E ó, teve festa essa noite. Teve festa até... Teve banda tocando até quase 4 horas da manhã, gente. Então é dormindo na festa. Tô ligar, Rito. A gente achou que ia dormir num lugar tranquilo, porque tem um parque de evento. Mas assim, tava tendo uma festa. E fomos dormir bem de madrugada, né, amor? Sim, curtiram a festa, né? E hoje a gente tá atrás de uma peça pra fazer a substituição. O retentor que a gente trocou não deu certo. Ele não era um indicado pelo fabricante do kit flutuante. Então a gente colocou ele porque não achou outro. Colocamos uma medida que fosse mais ou menos do mesmo tamanho. Enfim, não deu certo. Vazou de novo. A gente tá... Vamos atrás da peça certa, do retentor certo, pra fazer a substituição. Vamos ver qual vai ser a saga do dia. Bora! Bora, meu filho! Compramos a peça ali. Na outra peça. Agora a gente veio aqui nessa oficina, do lado. O rapaz deixou o Leandro usar as peças dele e a ferramenta que precisar. E ele mesmo vai trocar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vazando lá, ó. Por baixo da roda de novo, ó. E o obdú deitado com calor, de barreiras, deitado na barra do carro. Vamos fazer a troca, então. Aqui, ó. O problema lá é isso aqui, ó. O retentor. O retentor da ponta dele. Então, amor, nós vamos tirar aqui essa ponta do eixo flutuante. E fazer a substituição dessa peça aqui, ó. Ai, a Leleia fazendo o trabalho, gente. Tá tudo sujo, ó. E ali tá tudo sujo de óleo no parabal. Ai. E que lugar quente, viu, gente? Olha lá, ó. Que que é o guarda-sol de... A hora que o sol vai, abre a sombrinha aqui do tampo sol. E aqui é calor pra danar. O obdú não quer nem saber de sair da casa. Que tão calor que tá. Ó, pra você ver, gente, o que vazou, ó. Ele tem que limpar isso aqui tudo. E aqui dentro também da panela, aí, ó. Tá tudo cheio de... Óleo. Ele tem que limpar, porque senão o que que é... Tem freio. Vou arrumar aqui a sombrinha, cara. Tô fazendo som... Tô fazendo som no lugar errado. Ó, desmontamos aqui, ó. Olha o jeito que tá de óleo. Tá em cima da pastilha. Então, ela tá tudo borrada de óleo. Então, vamos ter que tirar essa ponta. Fazer toda a limpeza ali. Tá encardido. É a vida, gente. De vez em quando tem que sim. Aprender as coisas na estrada. Porque tem uma hora que não tem mecânica pra ajudar, gente. Tem que aprender. Mais coisa que você aprende, melhor. O sistema flutuante aí, ele é muito fácil, né? De mexer com ele. Rapidinho. Você consegue, você desmonta ali. Aí, ela tá solta já, ó. Aqui, ó. Muito fácil, ó. Tá solta já, ó. Os outros dois mecânicos que viram esse sistema aqui, falaram pra nós, disse, nossa, mas é muito prático. É o diferente dos outros fizerem. Trem reforçado. Olha, você vê que tem, tá? É doido, vamos encostar em algum lugar. Tá lá. Aí, vem uma peça aqui, ó. Pra sacar. Esse rolamento. Ó, o rolamento. Ó, o retentor tá aqui, ó. O que que ele vazou, ó. Tem que lavar essa peça pra mim olhar. Olha lá, ó. Onde vazou lá, ó. O retentor vai aqui, ó. Nesse lugar. Ih, ele tá vazando, olha aí. Vazou aqui, ó. Tá vendo? Aí, ele molhou tudo. E é essa peça aqui que eu vou limpar pra você ver, ó. Aqui é o retentor. Aqui, ó, ó. Ó, se mordeu tudo, ó. Esmagou tudo. É. Porque ele não é... Ele é da medida menor do que o normal. Agora vai dar certo. Se Deus quiser, né? A Lele já terminou de limpar, ó. Bonitinho. O rolamento aqui também. Então, limpinho, bonitinho já. Como o retentor colocou aqui. Entrou muito justo. Ficou apreensado, né? O rolamento aqui do cu. Aí o Leandro tem que ligar pro Danilo, né, amor? Amigo nosso. Liguei pro melhor mecânico de Salvador. Que eu conheci lá na... Uma chapada diamantina. Aí ele fez e falou assim, Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Aí eu liguei pra ele. Ele me deu uma dica de ouro. Que eu tava com medo de estragar o rolamento. E deu tudo certo. Cara, é gipeiro, né, amor? É acostumado a mexer. Tá no carro bruto. Menino novo. Bom, eu fico admirado. Por isso tem que começar com até novo. Fussar. Não pode ser meio acomodado, não. Tem que ser fussado. É, meu. Ajudou. Ajudou. Conseguiu sacar aqui o rolamento. Bonitinho. Agora limpou. E é só. Vamos engraxar e botar no lugar de novo, né? É. E que Deus me engança, ele deu certo. Não, vai deixar. O retentor tá aqui do outro lado. Aqui. Um rolamento e o outro rolamento por dentro. Vamos começar a montar. Agora montar, agora é mais rápido. Lelê tá baiana. E meu Deus do céu, gente. Deu uma raposa dentro de casa. Olha, eu comecei a lavar banheiro. Acabou a água. Fui lá buscar água. Olha que rolo, que bagunça de casa. Gente do céu. Que orgulho. Olha, não pode dar defeito agora. Olha, se der problema, eu garanti, né? Vou reclamar. Falei pra Amanda assim, Amanda. O rapaz tem uma cidade aqui, 50 quilômetros daqui, para dormir. Aí a Amanda falou assim, vamos, 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 vamos andar pra gente. Espera aí, deixa eu montar aqui primeiro, já que né? Vamos. É quatro horas da tarde, gente, o céu. É um calorão aqui que Jesus abençoa. Ai, o Biluzinho tá sofrendo nesse calorzão. Agora os ajustes finos. Terminando de colocar a roda aqui, gente. E vamos tocar. Olha a imundiça desse homem. Precisa tomar banho, não tem água, né? Nossa senhora, precisa pegar água ainda hoje. Jesus, de recorte. E bora tocar, vamos. Já é quase, já é quase quatro e meia da tarde. Vamos ver se a gente vai pra uma próxima cidade aqui. E aí, minha gente. Vê as cachaça que nós tomamos, mas também vê os tombos que nós levamos. É, essa semana, semana de trabaeira, hein? Semana de gastação e trabaeira. Não, porque você tem ideia, a gente gastou o Tudio que quebrou o amortecedor. A gente pagou 150 pro cara. Pagamos 150 só pra ele cortar os pinos que ele tinha ali. Se eu tivesse as miradeiras, eu tinha feito. Porque a gente pagou e eu com o Caio que fizemos serviço. É, gente. Aí nessas horas anima. Às vezes a falta de ferramenta faz você depender das pessoas. Aí nessas horas anima de pagar por causa disso, hein? É, mas aqui o rapaz emprestou pra gente o espaço, emprestou ferramenta. Nossa, uma mão na roda. A gente fica muito agradecido com o pastor. Eu tinha pedido pra eles fazerem pra mim. Mas ele tava sem tempo. Tava sem tempo, eles tão com três caminhões. Tem um cara que faz dias que tá aqui. Então aí ele deixou corrente boa pra gente. Aí, ó, é aqui em Barreiras, gente, ó. Se tiver aqui precisando, dá um salve aqui na Conchitiel. Deu uma mãozona pra nós. E o Leandro tá parecendo um tatu hoje, ó. É puro barro e graxa e óleo. Eu tô que nem mecânico, eu tô com a Prim queimada. Deixa eu ver a mão. Você machucou o dedo, você percebeu que você machucou o dedo? Machuquei, nem vi. Badinho do Lele, gente. Vai parte. E vocês que assistem o canal aqui, vocês sabem. Quando a gente termina de fazer alguma coisa, o que a gente canta, amor? We are the champion, my hand. Bora guardar. Ai, meu Deus do céu. Virei o vidro de gasolina aqui, gente, que nós tivéssemos limpando as peças. Olha aí, derrubei pra todo lado. Vamos terminar aqui pra não rodar. Vamos seguir viagem, gente. Deus abençoe, que você tem certo. Olha o coirão. Olha o vento. Meu Deus, que que é isso? Deu um pé de vento que levantou poeira pra todo lado. Olha o vento curioso. Olha só, gente. Vamos passar num caminhão de frente com a gente. Jogou uma pedra, ó. Tem couvido uma hora. Eita, será que tem que ser aqui? Não sei não. Ai, caramba, meu Deus do céu. Tá doido? É, gente. Passado esses perrengues com a Mirna, Estamos prestes a enfrentar uma das estradas mais temidas do Brasil. E deixe aqui nos comentários pra onde você acha que a gente está indo. E se você acha que acabou os perrengues, Fique ligado, porque, meu Deus do céu, tem coisa pra acontecer. Senhor Jesus, bençoa. Jesus amado. Então já deixe seu like, comente e compartilhe com os amigos. E bora! Mineral Mundo! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL